Aqui na Feira do Empreendedor 2018, caçando aqui negócios, ideias legais. Eu tô aqui com o Ricardo Comino. O Ricardo Comino tem uma empresa de comida saudável. Ele começou a fazer marmita e entregar marmita quente, só que elas começaram a estragar, não é mesmo? E aí, de um problema, você viu uma solução. Conta pra gente como surgiu a ideia de negócio. Na verdade, assim, a gente é especialista em vender marmita saudável. O que eu me preocupo é levar uma marmita de qualidade para as pessoas. E aí, conforme os problemas e as demandas foram surgindo, a gente foi criando soluções para vender a marmita. Legal. Então, o negócio de vocês é comida e vocês fizeram uma parceria com uma empresa para conseguir vender mais, que é esse congelador aqui que funciona como uma vending machine, né? Conta pra gente, Dom. A vending machine nasceu da necessidade de empresas que não tinham uma cozinha industrial montada. E aí, a gente leva a máquina para a empresa, ela não paga nada. E aí, os funcionários podem pegar a marmita e escapar no micro-ondas do refeitório. E fica tudo congelado a menos de 18 graus. Conta pra gente, quem quiser investir aqui na sua marca, quanto que custa uma máquina dessa? Então, a gente não tem franquia, não tem royalty, não tem nada. Você vai comprar a minha marmita por um valor do atacado e vende no varejo. Compra por 11 e vende por 15,90. 30% de lucro líquido. Aí, conforme você quiser investir, a gente dá a solução. Você tem um ponto de venda? Vamos trabalhar com um freezer, uma revenda. Você tem uma empresa que quer montar uma cozinha industrial? A gente põe uma vending machine. Você não vai pagar nada. Eu compro a máquina, eu coloco lá e eu vou todo dia abastecer. Entendeu? A empresa não paga nada. Legal, Ricardo. Então, comida saudável aqui, Ricardo Comino. Vem pra Feira do Empreendedor pra você conferir essa ideia. Vem provar a minha marmita que é muito boa. Vem. Vem.